Cinco bandidos armados com facas invadiram e roubaram uma casa no Jardim Dona Amélia, em Araçatuba. Foi hoje de madrugada, viu? Segundo a polícia, os criminosos arrombaram uma porta e renderam o morador, que é um aposentado de 70 anos e o filho dele, que é deficiente auditivo. Os assaltantes fizeram ameaças, levaram aparelhos eletrônicos e também relógios importados que o aposentado guardava em casa. Se não bastasse tudo isso, Quadrilha obrigou ainda a vítima a dirigir o carro até uma escola. Lá nessa escola, três suspeitos fugiram no veículo e outros dois fugiram de bicicleta. Até agora, ninguém foi encontrado. As vítimas não se feriram na ação, por sorte, e o caso será investigado pela polícia. Eu resolvi separar uns números para você porque a quantidade de roubos tem aumentado bastante em Araçatuba. Os dados da Secretaria de Segurança Pública comprovam isso. As informações são dos quatro primeiros meses desse ano, que são os dados mais recentes divulgados pelo Estado. Olha só, região de Araçatuba, 2017 foram 280 casos, agora 295, ou seja, um aumento de 5%. Araçatuba está na contramão, viu? Porque os outros principais municípios da região apresentaram queda do número de roubos. É o caso da região de Prudente, que foi de 250 no ano passado, caiu para 219, uma queda expressiva de 12%. E para fechar a região de Rio Preto, de 753, despencou para 579, uma queda de 23%. Então, a Araçatuba continua enfrentando a questão da criminalidade cada vez mais crescente aqui na região. Então, a Araçatuba está na região.